Este programa é livre para todos os públicos Como eu vou chegar até você mais uma vez e saber que você está aí E assim podemos desfrutar Porque o programa Gente de Fé, muito mais do que o entretenimento É o momento onde nós realmente desfrutamos das graças de Deus Nossa Padre, que nome feio desfrutar, não, não tem nada de feio nisto Falar de um testemunho de uma pessoa, desfrutar de um testemunho Porque às vezes a gente não sabe colocar bem as palavras Desfrutar significa aproveitar dos frutos que aquele testemunho gera em cada um de nós Por isso eu quero convidar você a estar hoje por inteiro Puxe a sua cadeira, como eu sempre falo E aqui nessa nossa sala de estar Podermos juntos, e agora você já sabe o que significa Desfrutar deste nosso testemunho Que hoje vem de uma forma muito, muito materna Mas ele é um homem Mas é de uma forma muito materna que ele chega aqui Porque nós estávamos conversando aqui Dez segundos antes do início do programa E eu vou começar já dizendo assim Bem-vindo Otávio Piva Pipoquinha de Nossa Senhora É, Pipoquinha, meu novo apelido O Espírito Santo bate e eu vou para onde ele quer Bem-vindo Otávio, obrigado por ter aceito o nosso convite Eu que agradeço, é uma honra estar aqui Muito bem Uma alegria muito grande desfrutar da sua companhia Muito obrigado Otávio, hoje você é o responsável pelo movimento sacerdotal mariano Estão aqui, está aqui este livro que com certeza é muito conhecido por muitos Acho que aqui é melhor, lá, aqui, aqui, aqui é melhor Que você é muito conhecido dos, de nós sacerdotes, mas de muitas pessoas também É, no Brasil, né, é, o movimento fundado pelo Padre Gobe, tá aí, né, deixa eu tirar o dedo aqui Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora E você é o responsável no Brasil por este movimento E que com certeza tem dado, deu e dará muitos e muitos frutos ainda Mas antes de nós entrarmos no movimento Falarmos do seu ser missionário com nome, com instituição Porque nós, desde que nascemos, somos missionários, porque a vida é missão Mas antes de falarmos da sua missão no movimento Vamos falar da sua vida um pouquinho, né Do que você viveu, experimentou, sua família, suas raízes Para que nós possamos aí sim chegar no movimento sacerdotal mariano Eu sou responsável leigo Então, eu sou responsável leigo, né, na verdade eu não sou nada, né Uma vez, Padre Gobe me convidou para um retiro de padres na Itália Duzentos padres, só ia eu e meu irmão Aí eu comecei a me achar e Nossa Senhora me chamou e deu uma mensagem pelo Padre Gobe Otávio, eu quero te falar uma coisa, lembra que você não é nada Você é uma jarra vazia, esse é o Otávio Mas eu encho com água viva para você dar de beber Não é para você beber, para você dar de beber Então, eu sou uma jarra vazia E Nossa Senhora falou, eu não sou nada Mas Deus opera maravilhas no meu nada Na minha pequenez, na minha miséria, na minha humildade Porque eu sou de Nossa Senhora 100%, 150, 1000% E Nossa Senhora é minha, esse é o Otávio Eu sou de Nossa Senhora Essa é a melhor definição E essa definição da jarra vazia é bem Mariana Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Porque olhou para a pequenez de sua serva E a partir dessa pequenez da serva Ele fez o que ele fez Mas essa pequenez, essa jarra vazia Teve aí umas, teve raízes De onde vem Qual a sua família, seus pais, seus irmãos Quem é o Otávio Piva? Piva, né? Piva, olha Quem me gerou na fé foi a minha avó Que ela rezava o texto, um atrás do outro Ela atendia o telefone Ave Maria cheia de gato, Ave Maria cheia de gato Então veio da minha avó para a minha mãe E a minha mãe era uma mulher muito santa, muito boa Ela lia o Evangelho Teve 10 filhos, perdeu 4 Era aberta à vida Meu pai funcionário público, pobre Cada filho que nascia, ele tinha um aumento Então a mãe nos ensinou muito isso Confiar em Deus Ser aberto à vida O maior tesouro da família São os filhos Hoje eu vejo as famílias Não quer ter filho Quer viajar, tem cachorro Eu moro em frente a uma praça Só tem cachorro Cadê as crianças? Virou tudo cachorro Aí eu vejo o dono do cachorro falar Filinho, vem aqui Eu acho um absurdo A gente precisa ter filhos Gerar filhos Crescer e multiplicar-vos E a minha mãe foi esse exemplo Aí ela queria ajudar os pobres Não conseguia Os pobres batiam na porta E ela montou um negócio Para acabar ajudando os pobres E pôde ajudar muito o pobre Teve 6 filhos educados E um deles Ele era um pouquinho violento E ela rezou para ele Poder ficar muito santo E acabou oferecendo-se como alma vítima E veio um câncer E eu, a pessoa que eu mais amava no mundo Era minha mãe Minha mãe Porque ela disse que quando eu nasci O pediatra falou Dona Lúcia Nós erramos Porque eu sou o segundo filho O que nós falamos para o filho mais velho Que não pode dar carinho Tem que deixar chorar no beijo Para não ficar mimado Está errado Não existe excesso de amor Então todo amor que a minha mãe não deu para o primeiro Deu para mim Então eu mamava Ela não dormia direito Então eu fiquei amoroso Porque eu recebi amor Então Pais, mães Não existe excesso de amor Nós estamos criados para o amor Mandamento novo de Jesus Deve ser a nossa vida Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida O que significa dar a vida? No meu caso é fazer cenáculos Porque no cenáculo Nossa Senhora toma posse E leva para o céu E cada um tem a sua missão E a gente tem que fazer a vontade de Deus Que é esse mandamento Santa Terezinha Eu nasci no dia de Santa Terezinha Morrendo Minha mãe me batizou Logo em seguida O médico falou Vai morrer E ela me batizou 3 de outubro na época Antes de mudar o calendário Então sou muito devoto Santa Terezinha Da pequenez Da humildade Que é o coração Do nosso movimento É isso Ser pequeno Você estava morrendo Porque você teve alguma coisa O cordão umbilical pegou E eu tinha 70% de chance de morrer O médico falou Vai morrer Dona Lúcia 70% de chance Devia ser 90% Aí ela me batizou Rezou Consagrou a Deus E eu estou aqui A sua própria mãe te batizou Minha mãe batizou E na artículo mortes Que pode Aí o padre depois confirmou o batismo Então eu acho assim Quando a gente nasce Nasce uma criatura Não é filho de Deus Se torna com o batismo Que Jesus morreu Pelo pecado de Adão e Álva A gente perdeu A condição de filhos de Deus E eu tive a graça De ser batizado Logo que eu nasci Ou seja Me tornei filho de Deus Para mim é uma grande alegria Isso é uma coisa muito interessante Porque a consciência da sua mãe Porque infelizmente muitas mães não sabem disso Que pode É o único sacramento que pode ser dado Por qualquer pessoa que seja batizada E faça com água e com a fórmula Fulano eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E isso muitas vezes não acontece Mas graças a Deus muitos médicos Também já sabem disso E principalmente médicos e enfermeiras Eu sei que eu tenho alguns testemunhos De médicos que vivem ali a sua fé Claro Eles perguntam para a mãe ali Mas no momento de risco Eu posso batizar Então eu tenho Eu conheço um médico que tem muito isso E muito interessante porque A sua mãe Ali naquele momento Porque Pelo menos eu vejo assim A tomada da consciência dela Que o filho Veio por ela Mas não era dela Era de Deus Então ela quis Naquele risco que você corria Devolve logo para Deus Devolve logo para Deus batizando E outra coisa Ela queria que pelo menos um filho fosse padre Ela que tinha cinco filhos Homens e uma menina E ela achava que eu tinha vocação Então ela me deu uma formação especial Eu fiz primeira comunhão com seis anos Tive essa graça de fazer primeira comunhão E toda a minha vida eu tive um grande amor Uma grande devoção a Jesus Eucarístico A presença real de Jesus Fazer de Jesus o melhor amigo O amor da minha vida Me apaixonar por Jesus E Nossa Senhora nas mensagens fala assim Apaixonem-se por Jesus Ele é o amor da nossa vida Não é um Deus longínquo Ele é quem nos criou Imagina Eu tenho 70 anos Vou fazer agora 3 de outubro Há 71 anos eu não existia Mas Jesus me criou por amor Para amar Para ir para o céu Para a glória de Deus Então eu tenho que ser de Deus Eu tenho que viver desse amor E eu desde pequeno tive esse grande amor Fui falar com o padre Ele me fez uma pergunta e tal Se eu tinha problemas com a pureza Eu tinha problemas com a pureza Como todo jovem Ele falou Então você não tem vocação para padre O padre não pode ter problema com a pureza Você sabe aquele gastão Aquele moço assim Você é muito bagunceiro também, Otávio Você não tem vocação para padre Então aqui eu Trabalhando para o movimento sacerdotal mariano Minha mulher reclama que eu trabalho mais que um padre Na verdade eu acordo de manhã pensando na salvação das almas A minha vida, a minha intenção é salvação das almas E almas do purgatório Não tem outra intenção E eu acho que todos nós somos sacerdotes, profetas e reis E não é o padre que é a igreja A igreja somos nós Eu tenho que ser santo Eu tenho que amar Amar o chato, o feio, o insuportável Então eu sempre tive essa dimensão De um amor grande A Deus E as pessoas Eu trabalhei na época que eu estudava no Coréu de Santa Cruz Na favela Ensinar as pessoas a lerem Tal, tal, tal Sempre fui muito inclinado a ajudar As pessoas carentes E eu amo assim Eu vou um mendigo, passo na rua Pergunto o nome Oi, meu amor Como você chama? Eu chamo ao João Ó o João Jesus te ama Me dá um dinheirinho Eu dou Mas esse aqui é pra você comer A minha mãe Fazia muito isso E a minha mulher também Ela tirou o mendigo de rua Depois de um ano De dar amor pra esse mendigo Seu João Sai da rua, seu João Pela senhora Sai, dona Tânia Saiu da rua Virou alcoólatra Anônimo Gravatinha Morreu cinco anos depois Mas com dignidade Eu falei pra minha mulher Quando você morrer Você vai pro juízo particular Todos nós Jesus não vai fazer a pergunta Quais são seus pecados Ele só vai olhar pra você E vai falar Bem-vinda, Tânia Eu sou o João Entra na glória do teu pai Olha que lugar lindo Eu te preparei Porque a gente tem que saber Que o próximo é Cristo E amar muito O sacerdote Nós no movimento Amamos o sacerdote Porque o sacerdote É Cristo Isso a gente tem Essa cultura As pessoas às vezes Gostam de criticar O Papa O padre O bispo A nossa cultura É amar Porque a igreja é mãe Ninguém pode falar mal da mãe Você não critica a sua mãe Você ama a sua mãe Se ela erra Você conversa com ela Ela ama E reza pra ela melhorar Essa é a nossa cultura Então eu peguei isso Da minha mãe Ela lia o evangelho Explicava Contava E eu ficava maravilhado Com o que Jesus falava E eu tinha um grande sonho Saber o que Nossa Senhora pensa E quando eu vi esse livro Que Nossa Senhora deu 604 mensagens Em 25 anos Ela falou tudo o que ela pensa É o Catecismo da Igreja Católica O Magistério da Igreja O Documento dos Papas A Tradição O Evangelho Velho Testamento Tudo junto Eu fiquei encantado Em poder saber O que a minha mãe pensa E eu falo com Nossa Senhora O que você quer Falar pra nós hoje Ontem nós estávamos Em Bauru Fazendo um cenáculo No seminário Com o padre Da catedral Que ele é responsável Pelo seminário E aí ele invocou O Espírito Santo E abriu o livro Abriu em Pentecostes 13 de maio de 88 Mensagem Pentecostes Fomos num mosteiro De monjas À tarde Eu contei pra Mata Superior Olha Hoje cedo O padre rezou Pro Espírito Santo E caiu em Pentecostes Ela falou Então vou rezar também Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do coração imaculado De Maria Vossa amadíssima esposa Abril Que dia que caiu Pentecostes De outro ano E falava sobre todos os dons Do Espírito Santo Então Nossa Senhora fala Outro dia eu estava No Mato da Eclésia Com 130 seminaristas Do seminário Fizemos o cenáculo Tinham cinco padres E 130 seminaristas E a gente no cenáculo Reza o terço Lê a mensagem do livro E faz o ato De consagração Ao coração de Maria Para poder se entregar Nossa Senhora E tomar posse Da nossa vida E levar para o céu E aí eu abri o livro Aí eu olhei E falei Puxa Vocês me perdoem Quem sou eu Não sou nem diácono Nem coroinha Nada Eu sou um burrinho Vou abrir o livro Abram vocês Três abriram No mesmo dia que eu Conclusão Quem escolhe É Nossa Senhora Isso As pessoas Pequenas Já entenderam Que Nossa Senhora Fala Impressionante E você deixou um detalhe aí As pessoas Pequenas Pequenas Porque Quando no nosso orgulho Nós somos levados por ele Quando somos levados Pelos nossos conhecimentos Ou por qualquer coisa Que a gente vive A gente Se distancia Das coisas simples E Deus é simples E a Virgem Maria É simples A Nossa Mãe é simples Mas você falou Num momento aqui Que você tinha Um irmão Um pouco Bravo É Ele era bravo Ele gostava De bater Nas pessoas E chamar Pra briga E lutador E não sei o que Mas ele Ele também viveu Uma experiência De mudança Sim De tanto que a minha mãe Rezou Ele acabou mudando Realmente Ficou um pastor Protestante Batista Mas o meu irmão É um santo Eu falei com ele Olha Nós não vamos brigar Porque você não acredita Não tem a devoção Que eu tenho A Nossa Senhora E ao Santo Mas nós temos 90% das coisas Pra falar Que é Jesus O amor de Deus Falamos do amor de Deus Vamos nos respeitar Ele morou dois anos Com os índios Tentando traduzir Da língua do índio A Bíblia E tal Mas cada tribo Era um dialeto E a mulher Teve um Um tilt E teve que sair Ele não aguentou mais Mas ele é santo Tem três filhos Que são santos missionários Olha só Então é a comunhão Dos santos A gente não pode Julgar ninguém Quem somos nós Uma coisa Que a gente aprende Com Nossa Senhora É não julgar Amar Quem julga Não ama Quem ama Não julga Não é? E isso é bonito Porque assim As nossas diferenças Principalmente Com os nossos irmãos Cristãos De outras denominações As nossas diferenças São tão pequenas E se tornam Tão grandes Que como você falou As vezes as nossas diferenças São apenas 10% Ou talvez até menos Menos É coisinha É Porque nós acreditamos No Deus que é amor No Deus que é perdão No Deus que é misericórdia No Deus que quer nos salvar A gente acredita Neste Deus A gente segue este Deus A nossa A nossa Bíblia É a mesma Vamos dizer assim A palavra de Deus E muitas vezes A gente se pega tanto Nas diferenças Né? E E eu vejo aqui Né? Creio que você tem Um bom relacionamento Com o seu irmão Pelo menos como você fala Eu tenho um bom relacionamento Com todas as pessoas Eu não tenho inimigos Né? Eu amo meus inimigos Não são inimigos São amigos Que eu amo Eu aprendi de Nossa Senhora Né? Rezar por aqueles Que me atacam Me prejudicaram Me ofendem Eu não tenho tanta simpatia Né? E o amor A oração Transforma E a gente acaba Ficando grande amigo Daqueles que eram Para nós insuportáveis Né? E eu acho que o verdadeiro Cristão Ele tem que amar Os seus inimigos Primeiro É fácil Eu amar minha mulher Que é maravilhosa Estou casada há 45 anos Com uma mulher maravilhosa Que me ama Que eu amo Mais cinco Dinamudo Há 50 anos Esse ano Agora amar a pessoa Que te roubou Te traiu Te perseguiu Te calunou É mais difícil Humanamente a gente não consegue Aí Nossa Senhora Ensina o caminho Reze por ele Para você poder Perdoar E amar Todo dia eu estava conversando Com uma pessoa Falei Conseguiu perdoar aquela pessoa Perdoei Mas não quero nem ver na frente Falei Então você só perdoa 50% Não vou perdão Falei Continua rezando Eu Teve uma pessoa Que me prejudicou muito Eu levei 10 anos Para conseguir perdoar Mas é difícil A coisa mais difícil Primeiro E segundo Julgar A gente fala muito mal Dos outros E não pode Tem que amar Nossa Senhora Ensinou quatro coisas Para nós aqui Rezar O texto Todo dia O cenário Sofrer Aceitar o sofrimento Que Deus manda Existe uma cultura Hoje de achar Que sofrimento é castigo Ao contrário Sofrimento é graça O ouro purifica No sofrimento Quando a gente sofre Sai mais santo Mais maduro Mais humilde E o céu É Deus humilde A Santa Mirna De Jesus crucificado A mística que via Jesus Disse Jesus revelou Que no céu Podem ter Todos os defeitos Menos A soberba E o inferno Todas as virtudes Menos a humildade Então Humilde sempre se salva A pequenez Leva a humildade E se a pessoa Não é humilde Não consegue nem amar É aquilo que Jesus Falou Pai eu te louvo Porque escondesse Teus segredos Dos grandes inteligentes Revelar Seu pequenino Quem não se tornar Como uma criança E não entrar No reino do céu Não é Convertei-vos E credo no evangelho E eu vos darei O centro E a vida eterna Quem ama mais a família Não é digno de mim Então a gente tem que viver O que Jesus falou Viver o evangelho Porque não existe Nada mais maravilhoso Do que Deus As pessoas hoje Só pensam no mundo Covid Eu falo sempre isso Eu estou preocupado Com a Covid espiritual Que é o pecado mortal Que é a única coisa Que leva para o inferno Pelo amor de Deus Não se preocupem Com o Covid natural Morrer nós vamos Eu posso morrer hoje Amanhã Depois de amanhã Dom Bosco dizia Você tem que viver a missa Como se fosse a primeira A única e a última Eu posso morrer A qualquer momento Por isso Nossa Senhora Pede a confissão semanal Frequente Para que eu possa Morrer na graça de Deus Rezar Sofrer E confessar Toda semana E a missa Todo dia Eu não entendo Por que as pessoas Não vão na missa Todo dia Se ali se renova O sacrifício de Jesus Do Calvário Todo aquele mérito De Jesus Que salvou a humanidade E abriu a porta do céu Que estava fechada Pelo Adão e Eva E a gente não vai na missa Por que? Eu estou na internet Eu estou na televisão Estou na novela Estou falando mal dos outros Estou fofocando Tem 24 horas o dia A missa é meia hora Eu não consigo entender isso E o povo que começa A fazer cenáculo Passa a rezar Os terços Todo dia Ir à missa todo dia Confessar toda semana E ficar santo E é uma coisa Tão simples Só que Você falou da Covid Eu tenho falado muito Das consequências Dessa Covid Uma delas Muitas pessoas Se acostumaram Com as transmissões Quando as igrejas Por decreto Civil e eclesiástico As igrejas tiveram Que fechar As transmissões Das missas Não pararam Continuaram Mas muitas pessoas Se acostumaram Agora a ficar Só nisso De ficar somente Na missa Na missa transmitida Porque a pessoa Pode estar em casa Eu não consigo ir A Basílica Nacional De Aparecimento Então eu participo Da missa lá Mas não vai às vezes Na sua paróquia Então assim Eu até brinco Às vezes Em homilias Na paróquia Dizendo Porque Eu cheguei Na paróquia Na paróquia Santa Cândida Eu cheguei 40 dias depois Chegou a Covid A pandemia Então Eu ainda não Estou começando A experimentar Agora A vida presencial A vida presencial Porque foram Esses dois anos E pouquinho Com essa pandemia Mas eu fico Dizendo assim Ah, eu prefiro Então ir à missa Eu prefiro participar Da missa Assistindo pela televisão Ou assistindo Uma live Qualquer coisa Aí eu falo Então tá bom Então quando você Estiver com fome Assiste um programa De receita Isso Não é? Isso Isso Coma com os olhos Coma com os olhos Também na televisão Porque Se nós vamos Ser alimentar Porque muitas vezes A pessoa não sabe Nem mais O que significa O mistério da missa Como você disse É a atualização Do mistério salvífico De Jesus Mas não é Somente isso Porque E só isso já bastava Mas é a vida comunitária Né? E você comungar De você estar ali Com os seus irmãos Que São lavados Nas mesmas águas Que você foi lavado Que é as águas do batismo São direcionados Pela mesma palavra Que você é direcionado Que é a palavra de Deus E são alimentados Pelo mesmo pão Eucarítico Que você é alimentado Então Não Eu prefiro ficar em casa Então nós temos Um grande Prejuízo com isso Mas nós vamos Para um rápido intervalo Otávio Mas Para depois nós falarmos E aí Entramos realmente De cheio Porque eu falo Para você Que É algo Tão simples E que ainda Precisa ser muito divulgado Que é O cenáculo Mariano Movimento Fundado pelo Padre Gobi Enfim Nós já vamos conversar Mas antes disso Eu quero que você Pense um pouquinho Qual é A importância Que você dá A Santa Missa Fica para Segundo Terceiro plano Fica para A regra Uma vez por semana E olhe lá Qual a importância Que você dá A sua mãe Maria Santíssima Qual a importância Que você dá A confissão Qual a importância Que você dá A palavra de Deus Pense um pouquinho Não é rezando Somente Para que nós Sejamos Para que nós Sejamos Nos protegidos Dos males Isso Aquilo Não Não é nada disso É para se aproximar De Deus E como vai dizer São Tiago Na sua carta Aproximai-vos de Deus E o diabo Se afastará De vós Fica um pouquinho Vai tomar uma água Daqui a pouco Nós voltamos Mas pensa Não dá de doido não Daqui a pouco A gente volta Com gente de fé Qual a importância Que você tem dado Para a Santa Missa Para a nossa mãe Maria Santíssima Para o sacramento Da confissão Para a palavra De Deus Para a sua fé Nós estamos No programa Gente de fé E esse programa Não tem a intenção Primeira De trazer somente A conversão Das pessoas Porque esse Graças a Deus Na grade de programação Da Canção Nova Nós temos Esses programas Como por exemplo PHN Que traz A conversão Das pessoas Mas aqui nós trazemos O testemunho De pessoas Que caminham Na fé Este caminho Da fé Que obviamente Não é Só porque nós Temos fé Que nós não teremos Problemas Isso é ingenuidade Pensarmos assim É caminhando na fé Com os problemas Que teremos Que nós vamos Nos purificando Eu tinha um professor Que ele sempre dizia Vamos deixar Que o sofrimento Faça parte Da nossa vida E o Otávio Nosso convidado hoje Acabou de dizer Um pouquinho sobre isso Vamos deixar Que o sofrimento Faça parte Da nossa vida Porque aí nós vamos Eliminando os dias De purgatório Quando estivermos Já do lado de lá Vamos aproveitar E aí entra O que eu escolho Fazer Com cada coisa Que me acontece Nós estamos hoje Conversando com O Otávio Piva Ele é Responsável Digamos assim Do movimento Dos cenáculos Do movimento Sacerdotal Mariana Esse movimento Que nasceu No coração No coração Do Padre Gobi E que se espalhou Graças a Deus Por vontade de Deus E da Mãe Santíssima Pelo mundo todo Né E E o que que é Esse movimento? O movimento Sacerdotal Mariano É uma obra De Nossa Senhora Ela escolheu O Padre Gobi E quando ela escolheu O Padre Gobi Por locuções interiores 8 de maio De 72 50 anos Estamos celebrando Esse ano Ela começou a dizer Filho eu te escolhi Para criar um movimento Para a salvação Da igreja E da humanidade Porque a Santíssima Trindade Estabeleceu A devoção Ao coração Imaculado de Maria Começou lá em Fátima Mas não deram Ouvidos a Fátima Então Nossa Senhora Chamou o Padre Gobi Fez os mesmos pedidos Que é Consagração Ao coração Imaculado de Maria Ter a devoção Não só a Nossa Senhora Ao coração de Maria Que é a sede do amor E ela disse O meu coração Imaculado É a porta de ouro Pela qual passa O Espírito Santo Para chegar até vocês E é a porta do céu Pela qual vocês Entram no céu Porque quem se consagra Ao coração Imaculado de Maria Passa a se entregar A Nossa Senhora 100% Eu sou 100% De Nossa Senhora Eu não tenho Nem vontade própria Eu não tenho Liberdade eu dei Para Nossa Senhora Tudo para ela Eu sou de Nossa Senhora E Nossa Senhora É minha Não tem nada mais Lindo do que viver Como uma criança De dois meses Nos braços da mãe Isso é consagrar-se Ao coração de Maria Segunda coisa Que ela pedia para ele É levar os padres Do mundo inteiro A se consagrarem Ao coração de Maria Por isso O padre Gobi Fez mais de dois mil Voos de avião Durante quarenta anos Como Moisés no deserto Gritando no deserto Não entrou na Terra Santa O padre Gobi Não viu o triunfo de Maria Ele morreu antes Como também João Batista Que preparou A primeira vinda De Jesus A missão do padre Gobi É preparar A segunda vinda Gloriosa de Jesus Que ninguém Pensa nisso Nossa Senhora Toda mensagem De Natal Fala Preparem-se Porque Jesus Vai vir na glória Estabelecer Uma nova civilização De amor Mais bonito Que o paraíso De Adão e Eva Que nem os anjos Sonham o que será Porque o demônio Será aprisionado No inferno E aqui reinará Cristo Nós vamos ver Jesus Jesus vai estabelecer O seu reino Não vai ter mais Sociedade De injustiças Dinheiro Nada disso E Jesus vai realizar O sonho dele Qual é o sonho Íntimo Do coração de Jesus Está no Pai Nosso Venha a nós O vosso reino Descerá do céu A Jerusalém celeste Se estabelecerá Nesse mundo E Cristo reinará E o sonho De Jesus Que é o sonho Do Pai Todas as religiões Vão se tornar Vão se tornar Uma só Um só rebanho E um só pastor A única religião De Cristo Que ele fundou Foi a católica Outras são obras Do dinheiro Do demônio Ou sedução diabólica Não é? Duas mil confissões Não é possível Que todos estão certos Só o católico Está errado Não é gente? Eles gostam De falar mal do católico Não! Estamos em comunhão Com Cristo Tal, tal, tal Mas Jesus vai Fazer isso acontecer Como um milagre Depois de realizar O segundo Pentecostes Que renovará A face da terra Por isso Nossa Senhora Criou o movimento Sacerdotal Mariano Para o triunfo Do seu coração O que é o triunfo Do coração de Maria? É o triunfo De Jesus Quando Jesus reinar Quando todos Viverem na graça E no amor de Deus Por isso a importância De viver a missa Não assistir pelo Youtube E o Facebook Que não é válida Inclusive hoje em dia A comunhão Como é que eu vou receber Jesus? Imaginem um sonho Vocês sonhavam Que vocês podiam receber Deus Não é que você comunga Jesus Ele que nos comunga Eu sou uma gota de água Que cai no mar E eu me transformo no mar Quando eu comungo Que nem o Senhor falou muito bem Todos os irmãos Então eu vou amar Todos os irmãos Porque todos receberam O mesmo Cristo E todos nos tornamos O mesmo mar Do amor de Deus E esse é o mar Que vai inundar essa terra Segundo Pentecostes Triunfo do coração Imaculado de Maria Isso é o movimento Sacerdotal Mariano Salvar as almas Porém O que aconteceu Nesses 50 anos? Os sacerdotes Foram os mais Golpeados pelo mundo O espírito do mundo Entrou Perdeu-se a fé Eu conversava com um bispo Outro dia Ele falou Os meus padres Não tem mais fé A maioria perdeu a fé Ou então Como é que você Resolve esse problema? O padre Gobi Tinha um comentário Muito interessante Que é assim Quando o sacerdote Se apaixona por Jesus Resolve todos os problemas O celibato O apaixonar-se Encantar-se por outras pessoas Passa a ser tudo secundário E nós devemos nos apaixonar por Jesus Como que eu me apaixono por Jesus? Lendo o evangelho Indo na missa Comungando Jesus Adorando Jesus Vocês imaginem que nós recebemos Deus E que ele fica no sacrário Esperando que cheguem as almas Piedosas sedentas Para o visitar 24 horas Jesus está esperando E nós estamos aqui perdendo tempo na televisão Brincando, jogando Quando a gente morrer Jesus vai pedir prestação de conta Como você gastou o meu tempo de 24 horas? Quanto você deu para Deus? Por isso que a gente fala Como é importante a missa diária A confissão semanal Rezar o texto todo dia Para poder amar Porque se salva quem ama Santa Teresinha dizia Quando você morre Jesus faz uma pergunta Você me amou Passa toda a nossa vida Com as infidelidades Pecados confessados Não existem mais Então nós vamos responder Sim, Jesus Eu te amei Porque isso é que vai definir A nossa salvação Esse é o foco A gente faz Tudo o que faz Para poder amar Amar significa Dar a vida Pelo outro Que nem o sacerdote Todos nós devemos pensar No próximo Quando Jesus fez Esse mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ele está na verdade Amando mais o próximo Do que a si próprio Sim Está dando a vida Amar a Deus Com toda a tua alma Todo o teu coração Todo o teu ser Primeiro mandamento O próximo como a ti mesmo Jesus melhorou esse mandamento Dizendo o próximo mais Primeiro que você Tem dois bifes ali no almoço Um bonitão e um pequeno Eu vou deixar o bonitão Para outra pessoa Coisas simples e pequenas Que ninguém percebe Todo o dia a dia E é interessante você falando isso Porque tem uma frase Que desde que eu ouvi Ela me constrange Que é de Santa Teresa dos Andes Se eu não amar a Deus na terra O que é que eu vou fazer no céu? Puxa Que frase bonita É o Como dizem É um chute no peito Porque se eu não amar a Deus na terra O que é que eu vou fazer no céu? Nada Então aqui Numa simples frase Ela me esclareceu Desde o momento que eu ouvi essa frase Ela me esclareceu O que é ser santo O qual é a santidade Que nós devemos trilhar e buscar Porque muitas vezes A gente se confunde No fazer coisas E aí Um outro santo Só que esse ainda vivo Bento XVI Na sua primeira encíclica Que ele fala No início do ser cristão Deus caritas é Deus é amor No início do ser cristão Não existe uma grande ideia Nem uma atitude moral Mas o encontro com uma pessoa Que dá um novo sentido à existência Ou seja Não é apenas uma grande ideia O cristianismo não é Com todo o respeito à palavra Não é só catequese Porque a catequese deveria ser evangelização E não só catequese Não é só uma grande ideia Não é só catequese E também não é só uma atitude moral Não é só Isso pode, isso não pode Isso eu faço, isso eu não faço A lei É, a lei Mas é o encontro com uma pessoa E quando você diz Da importância da missa Quem é que nos leva a amar? Eu amo várias pessoas Mas quem realmente Fisicamente Está dentro de mim? Ninguém Fisicamente ninguém Só aquele que eu comumo Então se eu não consigo amar Aquele que fisicamente Entra dentro de mim Porque eu amo a minha mãe Amo, amo o meu pai Amo a minha irmã Tem várias pessoas que eu amo Mas é um amor afetivo Um amor de memória Um amor de recordação Mas só Jesus entra no nosso coração É Dentro disso, Otávio É movimento sacerdotal mariano Com certeza Algumas pessoas devem estar se perguntando São só padres que participam? Pois é Inicialmente eram padres E era para os padres Porque são os filhos prediletos De Nossa Senhora Por quê? Porque Nossa Senhora explica Por que o padre é o filho predileto Porque ela gerou Jesus uma vez E o padre tem o poder Que Deus lhe concebeu Eu sou ministro da Eucaristia Eu levo a comunhão Quando eu pego Jesus Põe assim Na Na teca Eu fico pensando Jesus Que responsabilidade Eu vou te levar no meu peito Para uma alma te receber Para você ficar morando no coração dela Para sempre Jesus Eu não sou digno Eu falei isso de manhã Eu levo a comunhão para os senhores De 96, 97 anos Quando eu chego Eles falam assim Chegou Jesus Entra no meu coração E permanece para sempre Porque nós vamos levar a comunhão É a catequese Claro Eles estão ficando santos Santos, santos Era o casal Ela morreu santamente Confessou E o padre foi lá várias vezes Aí o padre me ordenou Todo dia comunhão aqui para eles Porque eles estão ficando santos E essa é a alegria que a gente tem De poder levar Jesus As pessoas perderam a consciência real de Jesus A pessoa comunga na mão Eu comungo na boca Porque eu prefiro por causa dos fragmentos Comunga na mão e sobra um pedacinho Faz assim Pisa em cima É Jesus que está lá Pelo amor de Deus Lambe o dedo Se for comungar na mão Não é verdade? Então a gente precisa voltar A ter a consciência Que perdemos Da presença real de Jesus Nosso Criador E onde está Jesus Está o Pai e o Espírito Santo Então quando eu entro com a comunhão Entra o céu inteiro na casa Da pessoa que vai comungar É o Pai e o Filho e o Espírito Santo Nossa Senhora adorando E todos os anjos e santos Por isso que é uma alegria A pessoa receber Jesus E para nós levar Jesus É a maior alegria Então é filho predileto Fez para os padres Só que os padres Deram trabalho para Nossa Senhora Porque peixe grande É mais difícil de pescar E aí Nossa Senhora então Abriu o movimento Para as famílias Os jovens e as crianças E ela numa mensagem disse Eu preciso do cenáculo De crianças Para a salvação do mundo E o fenômeno Que a gente vê no Brasil Incrível com a pandemia As pessoas ficavam em casa E nós começamos a fazer cenáculo No Instagram, Facebook, Youtube E as crianças Que viam eu fazer o cenáculo Eu rezo em alemão Inglês, francês, latim Parará Começaram a aprender línguas Rezava a Maria E elas abriam o cenáculo Línguas delas Cenáculo de crianças Cuiabá Cenáculo de crianças Campos do Jordão São Paulo Recife Papá Hoje tem centenas De cenáculos online Centenas De crianças De a partir de 3 anos Rezando cenáculo Para fazer Tem que ter no mínimo 7 Para saber mexer Com a mãe do lado Todo dia fazendo cenáculo Uma hora por dia E eles colocam O site de adoração perpétua Da Polônia E já são Adoradores de Jesus Com 3 anos Qual a consequência? Eles ficam santos E hoje O maior evangelizador É a criança De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos Porque o pai Não vai na missa O pai não reza Então ele fazia Primeira e última comunhão Porque é obrigação Fazer primeira comunhão Acontece que agora Nossa Senhora Pegou a criança E ele fala para o pai Pai, por que você não vai na missa No domingo? Pai, por que você não comunga? Porque eu não confesso Ah, filho, faz anos que eu não confesso Pai, tem que confessar E o que está acontecendo? As crianças estão levando os pais Para a missa Para a confissão A família inteira Uma revolução Tem um padre Que é meu amigo O padre Eliuso Lá em Cuiabá Que ele é responsável Da catequese Bom Pastor Que é de 3 a 12 anos Paróquia Dom Bosco Uma paróquia pequena em Cuiabá Ele gosta tanto de criança E faz cenáculo de criança Que tem 400 crianças na catequese E ele faz cenáculo todo sábado Com exposição do Santíssimo Aquela fila de criança E ele vai confessar Para preparar para a primeira comunhão Acontece que as crianças De 3 anos 4, 5, 6 Foram confessar E ele confessou E elas aprenderam E cresceram na confissão semanal E passou para o pai Então uma revolução E de onde nasce o sacerdócio Nasce no cenáculo de criança Hoje nós temos Um número imenso de sacerdotes Que gostam Tem a devoção a Nossa Senhora E a vocação deles Nasceu no cenáculo O Dom Odílio já percebeu isso E quando ele fez a pesquisa Dom Odílio, eu amo Dom Odílio É o meu querido Um pai para mim Ele fez a pesquisa E viu Antes da pandemia Que só 5% dos católicos Iam na missa no domingo Aí nós conversamos Falei, Dom Odílio Precisamos então Introduzir cenáculo Nas paróquias Porque nós vamos na missa Todo dia Confessa toda semana Reza o terço Faz cenáculo Ele escreveu uma carta Para todos os parques Nós conseguimos implantar Em umas 40 igrejas Aí veio a pandemia Estamos retomando E outras dioceses Também estão seguindo o exemplo Então quando os padres Percebem O que é o cenáculo Salva a igreja Imagina uma criança De 3, 4, 5 anos Falando Jesus, eu te amo A chuva de graça E de misericórdia Que der As almas que estavam Tudo condenadas para o inferno Vai tudo para o purgatório Porque Nossa Senhora em Fátima Falou Eu estou preocupada E triste Porque muitas almas Dos meus filhos Morrem e vão para o inferno Porque não tem ninguém Que reze E se sacrifique por elas O que nós temos que fazer? Rezar o terço todo dia Aceitar o sofrimento Que Deus manda Confessar com frequência Adorar Jesus Sozinho No Sacrário Francisco Foi adorar Façam penitência Adorem Jesus E consagrem-se Ao meu coração imaculado Tudo isso Se realizou No movimento Sacerdotal Mariano E para a nossa felicidade Padre Anderson O país que mais Tem cenáculo no mundo Qual é? Brasil Brasil E tem uma mensagem Que Nossa Senhora falou Eu fico Eu choro Quando eu leio essa mensagem Você falou que tem um lencinho Para chorar Eu choro O Brasil O Brasil me pertence É minha propriedade Eu sou mãe Rainha do Brasil Aí eu me perguntei Com o Padre Gó Por que o Brasil? E ele respondeu Porque aqui Nossa Senhora encontrou As almas pequeninas Porque o brasileiro é humilde Então grande segredo Se você quer ir para o céu Seja pequeno Seja uma criança Para você poder ser humilde E poder amar Simples assim Dentro daqui Deste livro Porque As vezes a gente Brasileiro é pequeno É humilde Mas as vezes também brasileiro É preguiçoso Quando se fala Uma leitura Eita Quando se fala Em leitura Não todos Obviamente Mas muito brasileiro É preguiçoso E aí nós estamos Apresentando esse livro Aqui Que tem na Canção Nova Inclusive No site No catálogo São mais ou menos Aí 1240 páginas O que é que tem Neste livro Só para não assustar As pessoas Porque as vezes A pessoa vai olhar Isso aqui E fala assim Meu Deus Mas isso aqui é um escândalo Não vou nem fazer parte Porque É muito conhecido também O tratado Da verdadeira devoção Monfort De São Luís de Monfort Que é um tratado E durante a preparação A pessoa precisa ler Aquele tratado Tudo A pessoa precisa ler Esse livro Para fazer parte Do movimento O que é que tem Aqui dentro Pois é Para fazer parte Do movimento A pessoa precisa Fazer cenáculo O que é o cenáculo Invoca o Espírito Santo Reza o terço E lê uma mensagem Do livro Onde Nossa Senhora Ensina Como viver A consagração Ao coração de Maria Como uma criança Desculpa te atrapalhar Mas cenáculo Só para depois Se dar continuidade Esse cenáculo Ele pode ser feito Sozinho No mínimo No mínimo duas pessoas No mínimo duas pessoas Mas se eu estou sozinho Eu entro no Instagram E aí eu entro E faço com outras E já fica cenáculo Entendi Eu posso fazer sozinho também Mas não tem o benefício Do cenáculo Porque Jesus falou Quando dois ou mais Estão reunidos Estou no meio dele Nossa Senhora Falou a mesma coisa Quando vierem para mim Sozinhos Eu vou perguntar Cadê os outros Porque Nossa Senhora Quer que a gente seja apóstolo E traga todo mundo Para ela Onde está o seu irmão A pergunta do Gênesis Isso Onde está o seu irmão Então dois no mínimo E o cenáculo Lê o livro Vamos supor Estou lendo aqui Esteja em vós também A pureza virginal No maior desapego Que quero de vós próprios Das criaturas Das coisas Para ser deslivres Capazes de amar E de cumprir Com perseverança fiel Qualquer coisa Que o Senhor Vos peça Imitai o meu Amadíssimo Esposo José Na oração humilde Confiante No trabalho cansativo Na paciência E na grande bondade Confiai As vossas pessoas E o meu movimento A sua poderosa proteção Quer dizer Isso é o que Nossa Senhora Está falando para nós agora Confiem em São José Dia 1º de maio Foi dia de São José Operário Nós estamos no mês Do Rosário Então o cenáculo Termina com o ato De consagração Que é o mais importante Que Nossa Senhora Editou o Padre Gobi Que diz O programa de vida Praticamente O que a gente Fez na consagração Do batismo Nossa Senhora Ampliou Num modelo De vida Para nós O ato de consagração Virgem de Fátima Mãe de Misericórdia Raio do céu E da terra Refúgio dos pecadores Nós Aderindo ao movimento Mariano Nos consagramos De modo especialíssimo Ao vosso coração Imaculado E aí continua O programa de vida Ir à missa Assistir à missa Rezar o texto Fazer o bem Adorar Estar unido A igreja Amar o sacerdote Seguir o Papa Então todas essas mensagens Que estão aqui Foram mensagens Que Nossa Senhora Deu ao Padre Gobi 604 mensagens 604 mensagens Até para que as pessoas Também possam Que hoje também É muito Difundido Por exemplo A devoção A Divina Misericórdia E assim Consequencialmente O Diário de Santa Faustina Maravilhoso Então seria mais ou menos Mais ou menos Seria isto Seriam locuções Aquilo que Jesus Misericordioso Disse a Santa Faustina Então aqui É o que a própria Mãe de Deus Disse ao Padre Gobi O Padre Gobi faleceu Em que ano? O Padre Gobi faleceu No dia De São Pedro e São Paulo 29 de junho Porque para mostrar Um sinal De que Esse movimento É obra de Deus Porque o segundo compromisso Nosso é a unidade ao Papa E a igreja Ele unida Rezar pela igreja Primeiro compromisso Consagração Coração de Maria Segundo Ele tinha 365 dias Para morrer Morreu dia 29 De junho Festa De São Pedro e São Paulo As 3 horas da tarde De que ano? De 2011 Fazem 11 anos E o cardeal Dias No dia seguinte Estava no retiro mundial Foi celebrar a missa Do retiro E encontrou o Padre Gobi Lá o corpo presente Celebrou a missa No dia seguinte Ele encontrou Com o Papa Bento XVI Que fazia 60 anos De sacerdócio Dos cardeais O amor de cardeais E disse Santo Padre O Senhor soube Que o Padre Gobi Morreu quarta-feira E ele contou Que o Papa Bento Levantou o braço Para o céu E disse Padre Gobi morreu Foi direto Para o céu Eu tive quatro encontros Com o Papa Bento Aqui em 2007 Porque nós tínhamos Um restaurante E fomos convidados A fazer a comida Aqui em São Paulo No São Bento E depois o Dom Damasceno Também teve problemas Lá com a equipe Que queria divulgar Dados que ele não queria divulgar E tal A gente acabou atendendo Os dois E num desses encontros Eu falei para o Papa Bento Olha Apresentando as pessoas 30 que estavam na cozinha Somos uma família Todos Voluntários Estamos aqui Com amor e por amor O Papa Bento Levantou o braço E gritou Com amor e por amor E com amor e por amor Porque falei a língua dele Ele é Jesus Parece Cristo Ele olha para você Pega com as duas mãos A imprensa divulga Que ele é frio Que ele é alemão Ele é Jesus E é em pessoa Que graça Que nós temos O Papa Emérito Ainda está vivo Sim Otávio Eu quero te agradecer A sua presença A sua vinda No nosso programa Nós teremos muito ainda Para falar sobre o movimento Sobre todos esses anos Com certeza de muitas bênçãos De muitas graças Mas se você Quiser maiores informações Basta você ir lá na internet Digitar movimento sacerdotal mariano Entrar nas redes sociais Da sua paróquia Da sua paróquia Da sua diocese Pode ser que tenha Às vezes bem pertinho de você Para você Para você também Para você se aprofundar Nessa que é uma grande graça Eu posso dizer De uma maneira Testemunhal É uma grande graça Que Deus deu Pelas mãos da Virgem Maria A nossa igreja Esse e todos os outros nossos programas E todos os programas da Canção Nova Você também pode acompanhar No Canção Nova Play Que é o canal da Canção Nova No Youtube Deus abençoe você Otávio Muito obrigado Que Deus te abençoe muito E faça com que Você tenha ainda Muitos e muitos Anos e força Para poder levar A mensagem De Nossa Senhora Dada ao Padre Gobi Ainda para muitos lugares Eu que agradeço Eu vim aqui por amor e com amor Em nome de Maria Trazer a sua palavra A sua presença E a sua graça Para que todos vocês Possam fazer cenáculo Com as crianças Com as famílias Para que vocês sejam santos E sejam felizes E um dia todos nós Nos encontramos no céu Para toda a eternidade Com a graça de Deus Com a graça de Deus E um dia todos vocês